Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, tu que... Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que... Não, eu não vou pro hospital, meu trota. Cara, vocês não estão de saco cheio de ficar rodando o podcast dos outros, não, cara? Eu tô. Eu me arrependi de ter marcado isso aqui, na real. Eu imagino, cara. É, faz muito tempo que eu marquei. Não, eu vou contar a verdade. É que esse aqui é o piloto do nosso. Essas são os primeiros convidados. Na verdade, vocês acabaram de cair numa armadilha. Esse é o nosso podcast. A gente jogou um truco revel. Um no reverso. E vai chamar nosso podcast mesmo, porque o Cauê é comunista. Então tem tudo a ver. Nosso podcast. Esse é o nome dele. Já falei, já está patenteado. Já que fizeram já é o nosso podcast, não tem? Já tem o nosso podcast. Mas o que que não tem, né, mano? Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que realmente é legal... Eu não vou tanto assim. É legal participar. Eu acho que é refrescante. Eu estou brincando, pelo amor de Deus. Eu adoro alguém. Não, mas é que eu estou falando serião mesmo. Porque, ó, se liga. Monarca. É, um bagulho que eu fico um pouco... Não é chateado. Não é chateado a palavra. Mas sei lá, eu fico esquisito. Tenho uma porra de um sentimento estranho com o fato de que... É, eu queria que os programas que surgissem, eles fossem um pouquinho mais diferentes uns dos outros. Você queria que cada um explorasse uma vertente. Eu acho que sim. Porque, ó, eu sinto que parece... Não sei. Apesar de ter conversas diferentes em cada podcast que os convidados vão ao caralho, é como se fosse um... Fica rodando, tá ligado? Então, assim, tem muita coisa ali que, sei lá, já foi, na minha opinião. É, é que eu acho que eu entendo por que isso acontece. Porque quando você vê que não é todo convidado, independente da relevância dele no cenário da internet, que se dá bem no formato de podcast. Lógico. Então, existe o... Com a gente e agora com esses outros podcasts, existe um trabalho prévio de... Tipo, as pessoas sabem quais são os convidados bons porque já rolou isso. Então, eles ficam focando em trazer só os bons. Porque, pô, você vai querer trazer só os convidados que vai bem para o seu podcast crescer. Então, é por isso que a gente vê essa rotação gigantesca das mesmas pessoas. Porque se não funciona... Mas, viu, eu acho que esse é um fenômeno natural que aconteceu muito no começo do vlog também, lá muito tempo atrás, tinha dezenas iguais, idênticos, sacou? Era uma parada tipo, ah, o vlog de um cara só, ou o vlog sem pauta, ou o vlog de mais um cara e o vlog... E tinha um monte. E aí, eu acho que com a maturidade da parada, os formatos foram dando uma... Eu acho que o podcast deve rolar isso. Quando você fazia um trabalho de escola e você comprava aquela cartolina e você jogava cola e jogava um monte de... Glitter? De glitter? Não sei, João, vai ficar uma porrada de glitter lá. Você não vai entender nada. Mas na hora que você sacudir, vão ficar somente aqueles que tiveram capacidade de se agarrar na cola. Tem dia. A mensagem do dia é... Crianças, cheirem cola no... Cheirar cola é muito anos 2000 e pouca. É, tá na porra, mas aí... Uma chá de fita. Você falando que, na verdade, isso daqui é o podcast de vocês e que nós somos os primeiros convidados, esse papo do teu podcast aí já tem... A gente conversou quando? Foi em novembro? Cara, até muito tempo. Muito tempo. Mas você é muito arrombado, né? Só do que eu... Deve o período que eu saí do UOL e falei, beleza, vamos voltar. E aí quando a gente, eu e o Lucas, tivemos esse lance de vamos fazer, que era praticamente um meme de internet, a gente nunca levou de verdade para o negócio, também faz muito tempo. Faz tempo já. É, porque eu já falei com o Lucas, eu já falei contigo, eu já falei... Mas é real mesmo essa parada mesmo? Não, é que tem um empecilho para mim muito pontual e acaba sendo um elefante na sala, que é o lance do dinheiro, mano. Eu não vou fazer se o Cauê não me pagar muito. Tipo o Tobey Maguire fazendo o filme do Homem-Aranha, tá ligado? Ele falou, mano, eu só vou se for por não sei quantos milhões. Quando ele chegou com a cifra, eu falei assim, Lucas, mas o contrato aqui, 90 a 10 mesmo, a divisão? Tipo, não rola nem um 15? É 90 a 10, fora mais o fixo que eu vou ganhar a parte da licença. É, horários e tudo. Eu tenho que chupar a rola dele três vezes por semana. Estava meio puxado. Quanto seria esse fixo? Não, é brincadeira. A minha única exigência é que o primeiro convidado seja o Arthur Duval. Por mim, cara, eu topo. Ia ser um marco. Fechou. Porque tem treto com o Arthur Duval? Não, porque acho que existe... Isso, é legal até o Lucas falar, porque acho que existe uma expectativa negativa da galera. Tipo, ah, mas se fizer com o Cauê, eles vão trocar ideia só com a bolha dele. Não, pode ser. Primeiro episódio, como a mãe falei, tá confirmado. Mas acho foda isso. Eu acho que é o caminho, na real. Não, eu não tô feliz porque a mamãe falei. Eu só tô feliz porque eu consegui convencer o Cauê de alguma coisa que ele não queria, tá ligado? Mas a real, a grande real é essa. Desde, na verdade, da última vez que a gente falou a respeito disso... A última vez que a gente falou a respeito disso... Era um lance assim... Não, a gente tá pra conversar. Só que de lá pra cá, a pandemia deu uma gravada foda. Tanto que eu tinha mandado umas mensagens pro Lucas falando... Lucas, durante o mês de março eu vou me mudar pra São Paulo, vou voltar a morar aqui. Esse negócio da estrada de um dia ir em São Paulo... Já tô saindo tão pouco de casa, era mais fácil estar aqui logo. E aí, assim que eu me mudar, a gente conversa de verdade. Senta, vê se vai rolar e tudo. E eu nem mudei. Então, assim... É, deu uma atrasada foda em tudo, né? Quando rolou esse lance, vem vocês dois no flow... Eu pensei, eu conto ou você conta? Mas a gente não tem nada, tipo... A gente tá indo como uma dupla de amigos, tá ligado? Pra vocês todos que estavam com uma grande expectativa... Enfim, no culpas nós não temos nada. E eu digo nada. Não, mas assim, pensa no... Com todas as letras... Não é assim, não, mas a partir daí a gente toca. Não, não tem nada. É zero. Zero, zero. Começa aqui. Mas é que assim...